Pedi a Deus que me desse uma nova vida Pedi a Deus que me desse um viver Pedi a Deus uma luz, uma saída Pedi a Deus que mudasse o meu ser Pedi a Deus que mudasse o meu destino Pedi a Deus que me desse santidade Pedi a Deus que me mostraste o caminho Que me levaste ao céu de verdade Este Deus que fala agora é o Deus do livramento É o Deus que está aqui e tirou do sofrimento É o Deus que tudo pode, é o Deus cheio de amor É o Deus que me deu vitória Ele fez um vencedor Queria Deus que me desse uma família Esposo e filhos com muita sabedoria Pedi a Deus que me leva ao altar Quero adorar ao meu Deus todos os dias Pedi a Deus que me levante ao meu ser Pedi a Deus que me levante ao meu ser Pedi a Deus que me levante ao meu ser Pedi a Deus que me levante ao meu ser É o Deus cheio de amor É o Deus que me levante ao meu ser Pedi a Deus que me levante ao meu ser Eis um vencedor